Opa, beleza galera, estamos aqui para mais um vídeo Mano, vocês devem estar se perguntando, Lucas, cadê a sua iluminadora, Lucas, cadê a sua iluminação Primeiramente, que eu estou gravando esse vídeo à noite Segundamente, que eu não estou com a minha iluminadora A maldição, né, eu coloquei para esqueci de colocar para carregar Eu estou usando o celular do meu irmão como iluminação Mano, olha que massa, velho, ó Iluminação sem iluminação Iluminação sem iluminação Iluminação sem iluminação Então, galera, o tema do vídeo não é esse, mano O tema do vídeo hoje é... Mudei o nome do meu canal Mano, vocês devem estar se perguntando Por que você mudou o nome do seu canal E por que você fica gravando, mexendo no cabelo quando está gravando, porque eu gosto Então, galera, por que eu mudei o nome do meu canal? Porque, mano Teve um dia que eu estava na casa da minha tia, né Aí, minha prima de 10 anos falou assim Lucas, coloca aqui na TV o seu canal para a gente ver Eu fui, coloquei vlogs 24 horas Mas não apareceu a porcaria do canal Aparecia lá, fazendo um vlog por 24 horas Vlog 24 horas, mas não apareceu no meu canal Não apareceu no meu canal Eu fiquei grilado na vida Eu fiquei grilado na vida Aí, na minha outra tia Cheguei lá, minha prima, né Com o notebook lá Tal, 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 tal Aí eu falei assim Aí ela falou assim Lucas, coloca o seu canal aqui para nós ver Coloca aqui Falei assim, claro, eu vou colocar Aí, mano, ela falou assim Não, deixa eu arrumar aqui o meu cabelo Aí ela falou assim Coloca aqui, né Eu coloquei Mano, do nada Aparece a mesma bosta A mesma bosta O mesmo lixo Fazendo vlog 24 horas Vlog 24 horas Vem, vai ter uma raiva, galera Uma raiva Hardcore, né Tá ligado? Uma raiva hardcore Mano, uma raiva hardcore Que deu Porque eu não consegui Achar meu canal, mano Por isso que eu coloquei agora Lucas Vlog Que eu vou ficar louco Desculpa aí pelo... Até porque quando eu tô gravando Fico meio loucão Então, galera Outra coisa que eu queria falar aqui Para vocês também, né Queria muito agradecer Minha amiga Lorraine Ela divulgou meu canal Lá no canal De quatro mil, né Que ela falou que foi hackeada Mas não sei Não sei se foi hackeada, não Aí, galera Ela Queria agradecer ela E terceira E terceira coisa É que Mano, ela Ela não, né Pra mim Começar a gravar câmera Eu preciso Que alguém me patrocine Com o computador Porque A maldita câmera Ela tem o encaixe Pra passar vídeo Só pro computador Porque, tipo O encaixe dela É cabo de dois Aí A ponta do cabo de dois Tem Só que não tem Pra A ponta do outro Não tem Por celular Então Só tem pra computador Então eu preciso De um computador Patrocina Nós O Sony Samsung Apple Watch Airphone Patrocina Nós Dois Então Computador Pra nós Gravar Uns Vídeos Aqui Pra galera E Galera Pra começar a gravar Eu já falei Preciso do cabo Também precisa De pintar Né Né Alguém profissional Porque se eu pintava Isso é um desastre fatal E Também precisa Eu vou limpar Lento Vou limpar Todinha Vou limpar o cartão De memória Dela Só no cartão De memória Dela Tem 572 Fotos E Na minha Pasta Tem só 200 Vídeos E fotos Que eu criei Ai Lembrando também Que Ou 2020 Ou então Nesse Ano agora Vai ser uma novela Foda aqui no canal Fodíssima Não vou dar spoiler Só de spoiler Que vai ser uma novela Demora Vai né Porque você não vai falar assim Mano Vou criar novela Pega a câmera Pega tudo aí Inventa o que vocês quiserem E bora começar Sim Parabéns Corte Bora pra outra parte Não é assim Você tem que fazer roteiro Você tem que Arrumar as coisas da câmera Você precisar de um computador Pra você deixar tudo de bom Fazer Presidir iluminação Presidir muita gente Não Não é isso Por exemplo Pegar uma vassoura Fica Uma pessoa E pegar aqui Pra começar a falar De brincadeirinha Não é isso Não é isso Então Demora Hoje é dia 11 Então vai sair E mês Vai sair Vai sair Lá pra setembro Agosto Vai lá Alguma coisa assim Então galera Como é que é o dia Que nós termina o vídeo Ah Lembrando Não tô começando lá Porque eu já falei pra vocês Tá noite Então como é que nós termina o vídeo Falou E não falou Falou E fui